Olá, se há uma coisa que Judite Sousa é boa, é armar-se em vítima. Se é verdade que, em determinadas circunstâncias, ela teve azar na vida, por outro lado, excluindo essa infelicidade de situação de todos conhecida, excluindo essa, repito, Judite aproveita para se armar mártir em todas as outras ocasiões e situações do dia a dia. Judite é uma visionária, o mundo é ingrato com ela. Agora, foi porque Sandra Felgueiras contou o que ela lhe disse quando a mãe de Sandra, Fátima Felgueiras, se viu obrigada a fugir para o Brasil, porque Portugal tem o mistério público que tem. Segundo quanto a Sandra, nessa altura, Judite ter-lhe-á dito qualquer coisa como eu no teu lugar ia-me embora, não tens condições para trabalhar assim com a justiça atrás da tua mãe. Ora, nesse caso, e sou eu a falar, que fico bem claro, esta é a minha opinião, eu tendo a acreditar em Sandra Felgueiras. E mais, do que li até agora, não ouvi Judite a negar sequer que tenha dito o que Sandra diz que ela disse. Judite veio rasgar a roupa em público, sim, como costuma fazer a toda hora, com as desculpas de que tudo se passou há muito e que ela é muito importante, escreveu muitos livros e tal. Pois, porque se passou há algum tempo, tem pouca importância para Judite. Eu acho, e vamos deixar claro, sou eu novamente a falar, os poderes públicos não entendem, Judite nem percebem a urgência de lhe fazerem uma estátua, coisa que certamente não seria suficiente para acalmar o ego de Judite. A outrora jornalista, já o disse e repito, é uma daquelas personagens que um dia apareceu na televisão e a televisão subiu-lhe a cabeça. Se disse o que disse a Sandra Felgueiras e foi há muito tempo, então bastaria pedir desculpa e sublinhar que hoje o faria diferente. Todos ficariam satisfeitos. Ela ganharia alguma admiração. E não estaríamos aqui, novamente, a bater no molhado. Muito obrigada por assistir. Muito obrigada por assistir.